E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Grazi Diniz, pra quem não me conhece E hoje eu vou vlogar aqui mais um dia Vou mostrar pra vocês aqui a primeira compra do ano que eu vou fazer aqui no mercado E pelo que vocês estão vendo, eu já estou começando o vlog aqui na rua Porque eu já estou indo lá, parei um pouco aqui pra falar, porque eu tô suando Eu tô descendo no mercado, eu vou no mercado aqui próximo mesmo Não vou andar muito E depois eu volto de Uber E se der, eu vou gravar lá pra vocês, gente Porque no mercado eu fico meio encabulada de gravar Porque o povo olha pra minha cara Mas acredito que hoje tá tranquilo, dá pra gravar E aí eu vou gravando pra vocês, mostrando tudo Então bora Pessoal, eu tô quase chegando aqui no mercado É ali na frente, ó Aquele negócio amarelo Não sei se vocês estão conseguindo enxergar Tô chegando ali Até aumentei um pouco Vou entrar lá, fazer compras Tomara que dê Pra comprar alguma coisa lá Porque as coisas tá muito caras Bom, eu vou levar esse papel da escala aqui Não sei se é bom, mas vou levar Tá 3,78 Vou pegar um óleo aqui também 7,99 Da ABC É o mais barato, gente Vou pegar um feijão aqui Carioca Esse aqui é o melhor Ele tá 8,98 Fazer o quê? Mas vou levar também Tapioca aqui não pode faltar 3,98 Eu levo 3 dessa Ela é muito boa, eu gosto Ó, gente Peguei aquele flocão ali 2,90 Tinha um cara do lado Aí eu fiquei com vergonha de gravar Mas por enquanto São essas compras aqui Vou levar esse aqui Da IP Multiuso Que eu gosto de passar no fogão 3,49 Parece que é bom Eu nunca usei Primeira vez Então eu vou levar também E bora pegar macarrão aqui, né, gente Ó o precinho do macarrão 4,98 Foi esse o tempo que o macarrão era barato Eu acho que eu vou levar 2 Ai, ai Tá osso Tô levando esse Tixam IP, gente Tava 8,90 Eu levo pequeno Porque eu lavo roupa Mas é bem difícil, assim Eu lavo uma vez a cada 15 dias Então dura quase um mês Esse Tixam aqui Então eu vou levar esse daqui de 1 kg E vou pegar também uma água sanitária De 4,90 Eu falo Cândida Muitas pessoas falam água sanitária, né Vou levar uma batata palha de 3,75 Pequena mesmo Só fazer uns hot dogs Vou levar 2 milha aqui de 2,18 Minas Esse milha aqui é bom, né? Rui não Vou levar 2 dele Deixa eu arrumar aqui Um ketchup também de 4,28 Dá pra dileta Não, picante não Tradicional Melhor Vou levar ele Vou levar 2 molhos desse aqui De 1,78 da Salsarete Que ele é bom Bora levar os molhinhos Aqui não tem muita opção de vinagre Gente, eu vou levar esse de 4,98 De Belmonte Não sei se é bom Eu não gosto dessas marcas Eu gosto de uma marca que eu sempre compro Mas não tem, ó Só tem essa marca aqui E esse de casa é horrível Então eu vou levar esse aqui de 4,98 Fazer o quê? Eu vou levar esse aqui Azeite de Andorinha Tá? R$19,70 Pra temperar salada Natural Vou levar essa bolacha da Pit Stop Que eu adoro De presunto R$3,75 Vou levar essa aqui Gosto bastante Vou levar 3 Essa daqui da Leve Ela é boa Mas só tem sabor aqui hoje Esse mercado aqui Ele é Porque não tem muita coisa É R$2,95 o valor, gente Tô levando uma dessa, gente De R$3,20 Da Nesfit E dois pacotes de bolacha salgada Que tava R$2,90 Então tô levando esse Esse que eu não tinha mostrado ainda Gente, vou pegar um papelzinho aqui Da Sublime R$12,98 Então eu vou levar um aqui Leve R$12 Peguei um absorvente aqui De R$4,40, gente Eu só gosto do Sempre Livre Vou levar ele também Agora shampoo Eu queria mudar Mas acho que eu vou levar O mesmo de sempre Vou levar esse kit aqui Da Seda Que eu gosto Tá R$15,90 Shampoo e condicionador Eu acho ele bom demais Pro meu cabelo Então já vou Colocar aqui Uma levada mais barata Né, gente R$1,98 Da Uralbe Uralbe é boa Não é ruim, não Vou levar um aqui Que eu faço estoque Eu tenho em casa Mas vou levar mais um É, bora levar as coisas baratas Gente, porque tá osso Bora pro sabonete Que eu não sei qual que eu vou levar Acho que eu vou levar Esse da Nivea Tá R$1,89 R$1,89 Não tá caro não Vou levar Três Dois desse Um desse daqui Vou ver o outro cair Olha Deus Vou levar três Vou arranjar um canto aqui pra pouco Nossa, a gente Tô na dúvida aqui Eu amo esse bolo Mas eu não sei qual que eu levo Limão Acho que eu vou levar esse de limão Da Flecha R$5,90 Vou levar um desse aqui pra experimentar Vou fazer Mostro aí no canal pra vocês Peguei esse daqui É... Coco ralado Pra poder colocar no bolo Tava R$3,48 Então eu vou levar Pra fazer uma cobertura, né Apesar que esse bolo é de... Ah não, gente Não vou levar não Esse bolo é de limão Que nada a ver Eu posso pôr raspas de limão, né Esquece Vou levar aqui Peracanjuba Tá R$2,00 Não O Porto tá R$2,18 Vou levar dois desse aqui Do Porto Com certeza Esse aqui Acho que eu vou levar três Vou usar três Do Porto Não tá caro, não E ele não é ruim Ele é muito bom Bora de leite condensado Semi desnatado Eu quero integral Ai meu Deus Gente, tá integral Esse daqui, ó Vou levar Dois Integral desse aqui R$4,98 Tá osso Tá tudo caro, gente Tem jeito não, ó Tô levando dois desse Bom, dessa vez Eu não vou levar aveia Aveia tem em casa Né Aqui tá R$8,48 Eu não vou levar Eu vou levar Só a granola de R$9,98 Aqui, ó Porque a gente come muito 400 gramas É a única que eu vi aqui Não tem outra Ah, apesar que tem uma com mel aqui Que é o mesmo preço Acho que granola tradicional Ah, mas é 300 gramas Gente, tô fora Vou pegar essa aqui Frescura Então eu vou levar Essa aqui Tradicional de R$9,98 Ô, gente Tá complicado, viu Vou levar um cafezinho solubre Que às vezes dá vontade De comer E tomar esse negócio Aqui com leite R$5,48 Um absurdo Né Um roubo Mas eu não vou levar Né Fazer o que Vou levar esse chá aqui Chá camomila mel De R$3,98 Nunca tomei Quero ver se é bom Então eu vou levar Pra experimentar Vou levar um Yakult Que eu gosto R$3,98 Eu levo um só, tá, gente Desse aqui da Incambé Vou levar também Já deixo por aqui No meu carrinho Essa vela aqui Eu nem sei se eu vou levar Ó, gente Eu nem mostrei pra vocês Mas eu tô levando Essa lasanha Pra comer agora No almoço Foi R$12,90 É que eu não gravei Lá a carta do moço E tô levando Esse da None Também Que é orgulho natural Pra fazer De orgulho Com granola Em casa Foi R$2,90 Então eu tô levando Esse daqui E agora eu vou Organizar aqui o carrinho Porque eu vou ter que Pegar o leite Ali ainda E gente Tô levando o leite Quartar aqui Tá mais barato Deu R$40,12 unidades Aí coloquei aqui Nesse espaço Nossa Foi difícil, hein Carrinho pequeno demais Vou dar a gente Passando também Da Rivelli R$13,90 Vou levar dois Dele Vou levar esse Deixa eu escolher um bem Bem recheadinho Vai ser dois Aqui Tá ficando apertado Esse carrinho Um longo desse aqui R$7,31 O quilo dele é R$22,98 Gente Vou levar um desse aqui Que em casa tem mistura E eu vou pegar um bife Aqui também Vou levar esse contra filé Aqui também, né gente Que a gente é filho de Deus E merece R$11,41 O quilo tá um absurdo Mas Vou levar Vou pegar dois pãos de forma Desse aqui Que eu gosto Acho ele bom pra caramba Sem adição de açúcar Vou levar dois dele Ele tá R$4,99 É o mais barato E ele é bom, viu gente Vale do sol R$6,98 R$12,00 O quilo é R$26,90 Eu pego assim um pedaço Que dura mais, né A gente tenta E a salsicha Que eu vou fazer com cuscuz R$7,37 Da sadia O quilo R$14,98 Vou ver o que dá mais pra pegar E vou levar Bom, é isso, pessoal Peguei o ovo aqui Tava R$14,00 E mais um queijo E É isso aí Bora, né Mas é só enfrentar a fila ali na frente É o Oso, goleirinha Vou enfrentar essa daqui Já saí do mercado Já tá aqui fora Vou pedir um Uber Agora Meu, deu R$400,00 Essas compras aqui, gente Sério Ficou meio caro Você não traz nada Mas beleza A gente vai sobrevivendo Agora eu vou pedir um Uber aqui Que eu tô morrendo de calor Tá quente aqui Só misericórdia, gente Bora pra casa Que ainda tem que arrumar Essas compras aqui Bom, galera Já cheguei em casa Já faz um tempo Então Eu cheguei Fui organizando as coisas Ah, eu não vou gravar Porque eu acho que todo mundo Já vê isso direto Então Não gravei Eu ia organizando Porque eu também tava na correria Então eu cheguei Já fui organizando Tava morrendo de calor Como eu já falei pra vocês Aqui em Belo Horizonte Faz muito calor E aí Fui comer a lasanha Fiz uma lasanha bem rápida Que eu comprei Vocês viram aí Tanto que eu nem detalhei Também as compras Vocês viram que eu não detalhei Não vou gravar pra vocês O que eu comprei Porque Gente, eu já mostrei lá pra vocês No carrinho Durante as compras No mercado Foi tudo aquilo que Eu gravei É o que eu comprei Então eu não vou separar aqui Pra mostrar Porque senão vai ficar Muito repetitivo esse vídeo E foi aquilo lá Deu 400 reais Travados assim Caravado Porque eu perdi a nota E eu não sei onde eu coloquei Também Enfiei qualquer sacola Na hora que eu cheguei aqui Pra procurar Pra mostrar Não sei E aí, gente Já Agora eu tomei banho Depois que eu comi a lasanha lá Com arroz E salada Tomei um banho Agora eu tava Organizando a minha vida Porque dia 31 Volta as aulas aí Volta assim, né A gente vai ter uma reunião E dia primeiro As crianças volta Então eu já to me organizando Em algumas coisas Vocês viram até que Fiz lembrancinha em tudo E agora O que que eu vou fazer Agora eu não sei Ah Agora eu vou Nossa, gente Eu esqueci Tô ficando louca Enfim Eu tava Terminando de tomar banho Aí eu tô organizando A minha vida ali E eu ia fazer alguma coisa Que eu acabei esquecendo Gente, sério Nossa, não sei o que que é Mas enfim Vou mostrar a bagunça Que tá aqui pra vocês verem Organizando quanto a escola Aí peguei o caderno Comecei a colocar O que eu preciso fazer E aí quando eu voltar Pra eu me organizar Ah, precisa fazer Capa de caderno Essas coisas Então eu já tô colocando Ali em ordem Eu tenho uma mania De escrever o que eu tenho Que eu tenho que fazer Pra poder não me perder Então eu escrevi tudo Ali no caderno Que eu vou ter que fazer Pra escola Aí tá tudo zonado Vocês não liguem Aí aqui, ó O fogão tá limpo Né? Que eu já comi Terminei de lavar a louça Falta limpar aqui O forno Que eu coloquei O resto de frango Pra esquentar Junto com a lasanha E é isso, gente Também terminei De laver as roupas Tá tudo lá no varal Esse pano aqui Vocês não liguem Quando eu termino De limpar a pia Eu coloco esse pano aqui Pra ele secar Mais rápido Que é o pano de pia Tá? Então eu ponho aqui Daqui a pouco eu tiro ele Porque eu acho que ele fica ridículo Mas é isso, gente Tá tudo, ó Ok, hein? E aí, galera Já é noite Já vou fazer minhas coisas Aqui que eu faço Toda noite Antes de dormir Então eu faço Alguns procedimentos E aí o que que eu vou fazer Agora primeiro Primeiro eu vou passar Meu leite de rosa Acho que eu nunca mostrei Isso pra vocês Fazendo essas coisas Eu vou pegar algodão aqui Vou colocar aqui no banheiro Deixa eu ver se tem algodão Gente, eu uso Um outro Que tá lá no quarto Que eu esqueci o nome agora Que ele é pra pele não oleosa Que a minha pele Depois que eu parei Estou anticoncepcional Minha pele ficou muito Muito oleosa Puro óleo Agora não tá Mas quando eu acorde De manhã Parece que vai pingar Olha E aí Eu passo ele Só que Quando minha mãe Sempre me dá o leite de rosa Eu vou passar o leite de rosa Pra não jogar fora E ele é muito bom Por mais que É de muitos anos atrás Mas eu gosto dele pra caramba Então eu vou tá passando aqui Vocês vão ver Eu lavei o rosto já O rosto tá limpo Eu vou passar aqui O leite de rosa Vocês vão ver Como sai sujeira Por mais que eu lavei Ó E eu vou passar aqui O leite de rosa Todo no meu rosto E vou acelerar o vídeo aí Porque senão vai demorar muito Tá gente E olha só o tanto de sujeira Que saiu Não sei se vocês vão conseguir ver Eu tô com a mão rabiscada Mas olha o tanto de sujeira Gente Sai muita sujeira Mesmo você lave no rosto Não adianta Aí agora O que que eu vou fazer Eu tenho esse daqui Que eu comprei Que eu vi na televisão Teatrical Células tronco Pra Sei lá gente Creme facial para células tronco Hidratante Melhor A elasticidade da pele Não sei se vocês vão conseguir ver Porque a câmera está ao contrário Eu tô gravando Olhando pra mim Gente Péssima ideia Eu comprei E acho que foi Quinze reais Mas minha pele é oleosa E quando eu passo aqui Ficou mais oleosa ainda Só que Eu não vou jogar fora Eu vou usar Tem que dar pra alguém Que tem a pele seca Mas eu vou usar ele E ele é bom Sabe Pena que Deixa a minha pele Pera aí gente Que é um negócio aqui Pena que deixa A minha pele É muito oleosa Demais E aí É horrível Porque Demora pra fecar Tipo Demora mais de cinco horas Então eu fico com a pele Toda Semosa Sério gente Ficou um horror Aí eu vou passando aqui Com a farmacina Tem que subir isso aqui Eu já tenho a peça Toda assim Com as minhas Dispressões Ah eu não posso fazer nada O dia que eu tiver dinheiro Eu vou na clínica E aí a gente resolve Quem sabe Um dia que Que o YouTube Dere grana pra nós Aí eu vou passando aqui Gente Eu passo bem Eu passo pouco Porque Como ele deixa A pele oleosa Eu passo bem pouco Só que Olha só Não adianta Por mais que eu esfregue Ele deixa Mega Oleoso O rosto Olha isso Enfim Senão eu vou ficar aqui Matando Uma hora vai secar E já é E pra quem usa álcool É um horror Pra que meu álcool Fique escorregando Vocês não sabem O que eu fiz aqui agora Eu deixei o leite de rosa Cai e esqueci de fechar Então sujou aqui Vou ter que limpar Que maravilha Ainda bem que Não cabe muito Eu peguei logo E é isso Agora a próxima coisa Que eu vou fazer Pera aí que eu vou E já volto Bom Voltei gente Gente Só lembrando aqui Que eu não tenho Esses negócios De ficar passando Um monte de coisa No rosto Eu não tenho Esse costume Realmente É um costume Muito feio Que eu deveria ter Feito isso Desde quando Eu comecei A adolescência Minha mãe sempre falava Que tinha que passar Creme no rosto Porque quando a gente Vai ficando mais velha Vai enrugando E tudo mais Mas eu comecei A fazer isso Depois de grande Depois de muito velha E nem faço Todo dia Eu faço assim Eu tô tentando Me policiar Mas não está sendo Todos os dias Mas eu tô fazendo De vamos lá Dos sete dias Na semana Eu faço quatro Melhor que nada Mas eu não tenho Todo aquele procedimento Quem sabe algum dia Eu pego aí As dicas das blogueiras E faço isso Todos os dias Agora que eu vou passar É o pente Pente Não sei como é que fala Esse aqui É aquele minoxidil Que eu já falei Em alguns vídeos anteriores Se vocês voltarem Que eu tenho Queda de cabelo E eu tinha algumas falhas Quando a doutora viu E fiz alguns exames Tive que tomar Alguns remédios Que é o ferro E cálcio Eu já terminei De tomar esse Preciso até voltar No retorno E ela mandou Continuar usando Até eu voltar lá E eu tô com esse frasco O último Então o que que eu faço Ele antes de dormir Primeiro eu lavo Todo o cabelo Depois que eu lavo O cabelo Eu vou passando Eu vou passando ele Então eu vou ensinar Que ele É pra crescer o cabelo Não é pra parar De cair não Então assim É pra ele Você vai passar Onde que tem partes Que estão falhando Eu normalmente Passo em tudo Eu aproveito Vou aplicando aqui Eu já vou passando em tudo Então eu pego Passo no couro aqui Não sei se vocês vão ver E vou esfregando Aqui Então eu vou passando E vou acelerar o vídeo Aqui pra vocês Acompanharem Já fiz E só o tamanho Do cabelo da pessoa Meu cabelo é fino Viu gente Mas olha Só fazer essas coisas E não parece uma bruxa O que que eu faço O que que eu faço Depois eu faço Uma massagem geral Como vocês viram Que eu fiz E agora eu vou pentear Meu cabelo Pro produto penetrar Então eu penteio Bem lá no couro Pro produto penetrar Bastante aí No couro cabeludo Ele realmente Gente Se o produto cresce O cabelo Você quer que o cabelo Cresça Ele cresce Tem que usar durante Três meses Pelo menos E ele é carinho Eu pago Ah carinho não Eu pago Cinquenta e cinco reais Ele dura Um mês Mais ou menos Você tem que saber Usar também Vai tacar o negócio Todo no cabelo Primeira vez que eu usei E eu tava passando muito Demorou menos Demorou quinze dias Acabou Passou quinze dias Acabou E a doutora falou Não Isso daí não é pra você Encher no cabelo Não É só na parte Onde que ele tá Sem cabelo E tal Ó gente Aí agora Eu só penteei Vai ficar horrível Mesmo Porque no cabelo Penteado Eu não gosto Prefiro ele com ondas Mas fica assim Aí agora Eu já penteei Aí Pra quem quiser Comprar um Não conseguiu Acredita Que nem precisa De receita Esse pente aqui Ó Da marca Pente mais barato Tá Pra quem não tem cabelo Ele é muito bom Cresce cabelo Só no paraquedas Aqui ó Ó o tanto de cabeça Que eu já penteei ele Ó Bastante cabelo Aqui Vocês vão conseguir Enxergar Bom gente Agora O que que eu vou fazer Que eu não vou conseguir Mostrar pra vocês Que eu preciso Olhar no espelho Eu vou limpar O meu piercing Então eu pego o soro Com cotonete E vou rodando O cotonete Devagarzinho Pra tirar Com a cabeça O gel Que estiver lá Pra não Infeccionar Tá ótimo Graças a Deus Não tem problema Nenhum Não estou com problema Nele Inclusive eu preciso Até gravar um vídeo Falando como é Que foi tudo Como é que funciona Então tá ótimo Tá tudo ok Eu já até consigo Dormir desse lado Não tanto Mas já consigo Dormir tranquila Bom é isso galera Eu vou terminando O vídeo por aqui O vídeo bem É legal né A gente foi lá no mercado Depois mostrei O que que eu tava fazendo E agora mostrando A minha rotina da noite Aqui né Vocês verem como é Que é Né Bem uma rotina Todos os dias Mas estamos indo É isso galera Vou ficando por aqui Pra você que não é inscrito Já se inscreve aqui no canal Deixe o like Pra tá me ajudando E só tenho a agradecer A todos vocês gente Muito obrigado Pelo carinho Obrigado pela atenção De vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye Tchau 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 Tchau